Eu vou ter que brigar com uma topeira, velho. Tô levando, meu kawá. Provavelmente. Cara, o que eu vou fazer com que meu filho for funkeiro? Não tem lá, velho, nada. Ele vai se fuder sozinho. Ele vai entender que a... Ah, ainda não tem que é burra. Morreu já com a topeira. Por que você tinha que fazer isso? Desculpe-me. Eu não vou deixar o Killamore vir no nosso jardim. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Help! Help! Quando a polícia pega ele, meu amigo. Maloqueiragem de droga, ele vai te amar no culo. Se ele passar, ele pega o buraco, será? Se ele passar, ele cabe, é uma topeira. Vamos lá, vamo!